Música Lenda morena, morena, morena Que me faz pena A lua cheia de tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Lenda morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia de tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Tu és morena, uma ótima pequena Não há branco que não tem o teu juízo Por tua causa sai, às vezes confetão Toda gente faz questão do meu sorriso Lenda morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia de tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar O teu coração é uma espécie de pensão De pensão familiar Obre e o amar Com a lua cheia de tanto brilha Não há luque estudo não Deixa ao menos o porão Pra eu morar Lenda morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia de tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Lenda morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia de tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar A lua cheia de tanto brilha Tchau.